Faz um tempo que eu não habito aqui Faz um tempo que eu não sei sorrir Às vezes eu só finjo Pra vocês nunca perguntarem a mim Vocês fingem que se importam E tão cagando pra mim Tô cansado de ser um fracasso Isso é tão ruim Desculpa, pessoal, acho que eu decepcionei Porque no fim de tudo eu só fracassei Ninguém sabia o conflito mental que eu passei Quando eu precisei de ajuda não tinha ninguém Hoje eu já joguei tudo pro ar Não tem mais o porquê de eu me lamentar Se a maré tá alta espera abaixar Eu creio que isso um dia vai terminar Ah, 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 ah Eu creio que isso um dia vai terminar Ah, 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 ah Esses momentos passaram Sentimentos se encontraram Esperar isso terminar Ah, 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 ah Até a tempestade passar Ah, 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 ah Dessa vez eu não vou falar de amor Quero que o tempo cure essa dor Não tenho mais forças pra continuar Tudo que me resta é apenas cantar Estou cantando há vários meses mas ninguém percebe Cada música que sai é um pedido de ajuda Todos falam que entendem suas dores Eu só querendo me perder nessa curva Tem dias que não quero sair do quarto Todo dia sinto peso, estou sempre cansado Quero saber o que há de errado em mim Porque eu sempre me sinto assim Odeio esse sentimento, me mata por tantas vezes Nem dá pra respirar, de tanta dor sinto falta de ar Queria minha família ajudar Como fazer isso se nem eu me ajudo Só queria sumir desse mundo Aproveita enquanto tô aqui Acho que meu tempo vai acabar Eu já cansei de escrever isso aqui Quando eu me for acho que vão lembrar Acho que vão lembrar Esses momentos passam Sentimentos se encontram Esperar isso terminar Até a tempestade passar Eu estou te passando Eu estou te passando Eu estou te passando Eu estou te passando Você sabe que eu poderia usar alguém Alguém como você e tudo que você conhece E como você fala Apenas amigas que estão no cover da rua Você sabe que eu poderia usar alguém Você sabe que eu poderia usar alguém Alguém como você Alguém como você Off in the night Você sabe que eu poderia usar alguém Alguém como eu Eu estou listo agora 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 Eu estou listo agora